Diga que você me ama, não me deixa agora Quando eu te encontrei, eu te disse o que mais queria Hoje a noite quando eu for dormir, vou sonhar com você Vou fazer amor num sonho, viajar pelo seu corpo No céu uma estrela cadente eu vi, e um pedido eu fiz Cristiane, não se engane, eu quero que você me ame Cristiane, não se engane, eu quero que você me chame de meu amor Diga que você me ama, não me esqueça agora Quando eu te encontrei, eu te disse o que mais queria Hoje a noite quando eu for dormir, vou sonhar com você Vou fazer amor num sonho, viajar pelo seu corpo No céu uma estrela cadente eu vi, e um pedido eu fiz Cristiane, não se engane, eu quero que você me ame Cristiane, não se engane, eu quero que você me chame de meu amor Cristiane, não se engane, eu quero que você me ame Cristiane, não se engane, eu quero que você me chame de meu amor De meu amor De meu amor De meu amor De meu amor